Ainda para o meio, em 2017, o torre de futebol, o torre de futebol, o torre de segundo dia. E anda para o fim, marquei, atenção, o gol títico pelo central, o tomate de gols, fica uma imagem terrível para o arremate, o de Leão Coco. E cá está, entrada confortável, a zona de segundo posto, sem dificuldade, 3-1 para o primeiro. Ainda para o segundo posto, o torre de futebol, o torre de futebol, o torre de futebol, o torre de futebol.